Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá com o Nerd Indica, ou melhor, o unboxing, né? Barra Nerd Indica da nossa querida Ecodote de quarta geração, vai focar? Eu adoro quando não foca, Ecodote de quarta geração, Alexazinha, né? Vulgo Alexazinha, inclusive ela tá escutando, Alexa, nada. Enfim, gente, não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito e o mais importante, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, aparecendo aqui basicamente. Enfim, dito isso, galera, vou fazer o unboxingzinho aqui da nossa Ecodote lindamente, uma coisa muito importante, eu comprei duas versões, uma tá comigo, que é essa pretinha, eu comprei a versão branca, que tá com o mozão também. Se vocês quiserem que eu traga mostrando em outro vídeo, comenta aí que eu posso trazer, mano, não custa nada. Lembrando que o link pra compra da Alexa também tá na descrição aí pra vocês aproveitarem e tudo mais, beleza? Dito isso, gente, dito isso, vamos lá, vou mostrar a caixinha da nossa Ecodote. Cara, ela é bem bonitinha, Smart Speaker, mas Alexa, Alexa fica feliz em ajudar você, beleza? Enfim, tá ali, ó. Não tenho certeza. Ela falou comigo, gente, calma aí. Às vezes ela tem temperamental, né, às vezes ela fala comigo, esqueça que eu não posso falar esse nome. Então vamos falar outro nome, né, gente? Eu fechei, pelo menos tentei fechar pra ela não falar mais aqui. Mas, enfim, vou falar Lexa, né? Lexa. Senão, vocês estão entendendo, né? Ela é simplesmente uma caixa de som e ela te responde perguntas. Ela facilita a vida. Inclusive, eu tenho uma lâmpada inteligente que eu comprei junto. Que tá aqui, ó. Eu comprei. Mostrar o que eu comprei junto com ela, né, mano? Porque eu queria meio que automatizar os negócios aqui. Eu comprei uma lâmpada inteligente de 15 watts da Elgin e uma tomada inteligente pra deixar e só dar o comando e ela desligar, mano. E a luz é a mesma coisa. Então, inclusive, tem videozinho no canal e se tu quiser dar uma conferida também vai estar na descrição esses dois produtos, beleza? Mano, já tô usando e facilitou a minha vida. Mas, enfim, vocês estão aqui pro inbox, né? Simplesmente, lacrezinho. Mano, não tem muito mistério. Já tem aqui, ó. Como é que funciona? Baixa o app, liga ali. Vem bonitinho, mano. É muito bonitinho. Eu, se Deus quiser, eu vou comprar grande, mano. Já vem aqui, ó, do ladinho. Ó, do ladinho. Um manual super simples, tá, gente? Super simples, ó. Sobre o que fazer, como conectar. Como cuidar dela também, né? Bateria. Não, melhor, bateria não, né? Como é que funciona, saída de áudio. Tá tudo aqui. Bonitinho. Muito importante. Aqui tá a nossa Alexa, mas já, eu já mostro pra vocês. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Só pra mostrar. A caixa tá aqui, ó. Pera aí. Manualzinho. O carregador. Mano, o carregador é branco. É uma pena, porque eu pensei que fosse preto, mas tá tudo certo, né? Ó, carregadorzinho. Esse é a entrada. Ó, o padrão. Tem muita gente que gosta de ver. Beleza? 15 watts. É isso. Vou botar aqui na caixa de volta, né, mano? E mostrar aqui pra vocês o que interessa. Ó, ela vem com essa proteçãozinha. Ó. Guardar na caixa, né, mano? Porque aqui a gente gosta de guardar na caixa os negócios, né? Guarda de volta. E, galera, é isso aqui, ó. A entradinha. A entradinha do fone e do negócio. Essa é a parte frontal, a parte da frente. Ó, aqui é emborrachado. Vocês podem estar conferindo aqui, ó. Emborachado. Aqui tem os botões, ó. Eu sujei aqui, meu Deus do céu. Enfim, os botão aqui, ó. De mute, mais, menos. E esse aqui, eu acho que é o de pesquisar. Não lembro direito o que esse botão faz. Mas, enfim. Gente, e aqui, ó. Vocês podem estar vendo. É o LED onde acende. É muito legal. Ficar azulzinho. Ficar... Tem várias cores e vários significados. Ah, enfim. Esse não vai ser o review. Então, eu não vou mostrar funcionando pra vocês. É um vídeo bem rápido mostrando como é que é, mano. Ela é desse tamanho. Eu achava que era maior, né? Mas, ela é desse tamanho, tá, gente? Só que ela é muito potente. Eu já instalei no Mozão. A gente tá usando lá, mano. É muito potente mesmo. É só você dar o comando de 0 a 10 do volume. Perguntar qualquer coisa que você quiser. Tem show do milhão. Tem aqui Nator. Tem muita coisa legal. E você pode botar lembretes. Lista de compras. Mano, infinitas possibilidades. Se tu quer um vídeo eu falando só das dicas dessa coisinha linda aqui, comenta aí que o Rafa faz, mano. Beleza? Mas, enfim. Esse, então, foi o Echo Dot, né, mano? De quarta geração. Smart Speaker da Amazon. Inclusive, lembrando mais uma vez. Link tá na descrição, mano. Aproveita pra comprar pra garantir Natalzinho, né? E, enfim. Como eu falei pra vocês. É muito interessante. Se você quer começar com essa coisa de automação, mano, compra já, ó. Faz igual eu. Lâmpada inteligente. Eu recomendo. Eu recomendo. Você gosta de um ambiente bem iluminado. Acima de 15 watts. Eu peguei essa aqui, ó. 15 watts da Elgin. Mano, eu tinha uma de 20 watts. Ou melhor, 25 watts aqui no meu quarto, que é uma grandona. Mas eu peguei essa aqui e já tá me suprindo, mano. Porque, enfim, eu quero ainda pegar uma de 20, 25. Smart. Essa aqui foi baratinha. Link tá na descrição. Uma coisa muito importante também. Isso aqui, gente. Pensei que não ia ser tão legal. Tão útil. Mas é muito útil. Então, essas três coisinhas aqui eu me dei de Natal já, ó. Pra vocês verem. Vão estar na descrição. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Pera aí, meu companheiro e minha companheira. Estamos aqui. Deixa eu só arrumar essa tela aqui, pelo amor de Deus. Ajustar a tela. Ai. Beleza. Beleza nada, moleque. Beleza nada. Pera aí, pai. Pera aí. Ajustar a tela. Na verdade, esticar a tela. Agora sim. Ecodot Smart Speaker. Mano. Eu comprei na promoção. Eu comprei na promoção de Black Friday. Tava muito barato. Mas, ela chega muito rápido. Então, é um presente muito bom pra você se dar. De Natal. E tal. A vista, ela tem um preço super barato. Se tu for membro Prime, ela chega mais rápido ainda. Tem essas duas. Tem, na verdade, em três cores, né. Cinza. Eu acho bem bonito, na verdade. Eles falam que é um azul, mano. Mas eu acho que é um cinzinha. Um branco. Que é muito bonito. Muito bonito mesmo. Acho que é mais bonito que o preto. E o pretinho, mano. Eu, sinceramente, se eu fosse pegar outro, eu pegaria, eu acho, um branco, mano. Porque ele destaca. Tudo aqui meu é preto. E ela seria branca. Então, daria um destaque. Então, eu acho que eu errei pra mim, né. Eu peguei uma preta. Mas tá tudo bem, mano. A gente erra. A gente acerta. E é isso. Como eu falei pra vocês, né. Com relação a casa inteligente. Deixa eu ver se eu acho aqui os últimos que eu comprei. Só pra vocês verem que não é a bagaceira. Cadê, ó. Meus pedidos. Pra falar, Rafa, qual que você comprou, mano. Eu comprei muita coisa ultimamente. Pior que eu acho que eu não vou achar aqui, mano. Vou botar aqui, ó. Lâmpada inteligente. Vamos botar aqui, ó. Lâmpada inteligente, mano. Eu quero botar aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui, mano. Essa aqui. Tá 50 conto. Da Elzin. Essa aqui eu peguei, ó. 15 watts. Paguei. É exatamente o preço que eu paguei, tá, gente. Não tava em promoção. Ah, Rafa. Mais 10 watts, mano. 10 watts. Eu acho. Eu, minha opinião. Assim, ó. Não se importa. Quer botar no corredor. Beleza. 10 watts. Serve. Mas quer potência. Pega de 15, mano. Pega de 15. Confia. Ah, mas é 15 pila mais caro, Rafa. Pega de 15, mano. Pega de 15. Vai, vai. É economia burra que eles chamam, né. Enfim. Tem que dizer que é muito bom. Tem, obviamente, os kits, tá, gente. Vocês podem pegar os kits casa inteligente e tudo mais. Tem outras tomadas também, né. Mas eu vou recomendar a que eu peguei, né, mano. A tomada inteligente que eu tô utilizando, que eu gostei. Bem fácil, inclusive. Tomada. Tomada inteligente, né. Que eu peguei. Cadê? Cadê? E casa. Essa aqui, ó. Vocês me param e falam. Rafa. Cara, meu filho. Aqui é a primeira mais vendida, ó. Tá vendo? Primeira mais vendida, mano. Essa mesmo que eu peguei. Deixa eu ver aqui, ó. 16A. Ah, na verdade, eu peguei. 16A, ó. Dá pra ver? Essa aqui eu acho que não é. Pera aí. Eu acho que a que eu peguei e tava barata. Essa aqui, ó. Essa que eu peguei, moleque. Essa daqui mesmo, ó. 16A, ó. Wi-Fi com medidor de consumo. Compatível com Google Assistente. E Alexa. Mano. Lembrando. Todos os produtos. Se tu tem Prime, chega muito rápido. Link vão estar na descrição. Então aproveita. E, mano. Bora automatizar tua casa. Então, gente. Muito obrigado quem chegou daqui. Deixa o like. Valeu. Falou. E fui. 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 Tchau.